Cerca de 100 crianças e adolescentes são atendidos pelo Lar Colmeia. Elas estão divididas entre as unidades de Novo Hamburgo e Campo Bom, no Vale dos Sinos. Mensalmente, são oferecidas mais de 14 mil refeições. Nós precisamos muito que a comunidade se envolva. É um trabalho para a comunidade, né? Então, nós precisamos de doações, muita doação de gêneros alimentícios, né? Leite e assim vai, né? Mas também, os municípios da região, nós temos crianças que de várias comarcas, são convenhados com o Lar Colmeia. Então, esse convênio e a doação da comunidade tem dado para nós o suporte. Além da alimentação, os acolhidos recebem roupas, calçados, cuidados de higiene e material escolar. Graças ao apoio de estudantes de uma universidade de Novo Hamburgo, serviços médicos também são oferecidos. Todos recebem atendimento psicológico, neurológico, odontológico, psiquiátrico e apoio educacional e emocional. Toda uma equipe trabalhando para essa criança ter uma oportunidade de ser restaurado, dado para ela uma oportunidade de ser uma criança feliz. O projeto possui 11 residências. Uma grande estrutura para acolher crianças e adolescentes abandonados ou retirados das famílias pelo Poder Judiciário. A maioria dos pais biológicos tem envolvimento com drogas. As casas-lares recebem crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. E cada uma tem uma mãe responsável. Eu já sou mãe há 23 anos aqui, aqui no Lar, né? Já cuidei de muitos, acho que mais de 50 crianças eu criei. E tenho 16 netos do coração, né? E hoje tem muitos que já estão casados com família, formados. Tem uma que é enfermeira, tem outro que faz móveis. Então, a gente fica feliz de saber que ajudou essas crianças, criou como se fosse filho da gente, né? Porque eles são tratados iguais como meus filhos biológicos. E hoje eu vejo, eles me visitam, vêm no dia das mães, aniversário. E estão sempre aqui com a gente, né? E ligam, perguntam como é que a gente está. Então, isso foram criados como família. Eles tiveram a oportunidade de ter uma família com o paizão Telmo e a equipe, os padrinhos, todos ajudando, né? O Lar sobrevive através de doações e do apoio de instituições. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o Lar Colmeia pelo telefone 519-9810-8015.